Olá turma, a dica de hoje aí é o seguinte cara, é você gravar o clique dobrado ou desdobrado, o que é dobrado? Vamos ver aqui um exemplo prático que rola muito em estúdio, eu tenho uma música aqui, um 3x4, botei aqui a direita, bpm, botei 70 e um 3x4, certo? Então você gravar uma base, uma bateria ou mesmo um violão base, o que seja, você gravar um andamento tão lento, você acertar aí precisamente cada tempo desse clique aí, aquela música por exemplo, Pétala de Djavan, é uma música bem lenta, que é um 3, você pode contar ela dobrado, desdobrado, enfim, mas aqui 73x4, talento, aí o que é que o pessoal faz geralmente? Ah, 70, então vou dobrar aqui 140, beleza, vai ficar, mas o que é que vai acontecer? Você aqui na hora da edição, o seu compasso vai ficar tudo também dobrado, cara, fica chato para editar, porque você vai estar sempre selecionando um compasso dobrado, não é legal para editar, então vamos voltar aqui ao 70, e aqui no clique, botão direito aqui no clique, você simplesmente faz isso, tem 2 e 4, até mais, vamos botar aqui em 2, depois, ele já, ó, ele vai dobrar esse clique, né, fica muito mais confortável, né, do que você fazer aqui com 1, né, fica, né, fica complicado você tocar, pelo menos para mim, então, às vezes no estúdio a música está muito lenta, uma das soluções de você deixar mais confortável é essa aí, valeu turma, até as aulas, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí